salve salve rapaziada anderson do canal você quer rapaziada estamos de volta aqui com o jogo mc5 tá rapaziada acabamos de acabar uma live aí tá aí queria dar um recadinho pra você também mas antes da recadinha já peço pra você rapaziada tem um vídeo aqui no canal vou deixar o link aqui nesse vídeo agora eu vou gravando o vídeo do cutículo é só uma notícia que vou dar pra vocês aí que vai rolar e mais pra frente aí no canal tá mas peço pra você que se inscreva no canal brother tá e ativo sininho aqui embaixo já no começo do vídeo que você tá aí no meu vídeo você pula para o final e acaba de se esquecendo de se inscrever no canal mas também agradeço você também que está compartilhando meu vídeo também com seus amigos aí para estarem vindo aqui para o canal assim como o recado que eu vou dar pra você que agora a bola está na live eu acabei conhecendo meu amigo seara game está rapaziada aí do nada estamos trocando idéia por esses dias aí ele entrou no grupo do zap lá o cara manda vários rapaziada vários áudio a elogiando a todos lá que ajudar todos tal então eu me identifiquei com o cara e ele se identificou comigo porém hoje nessa live de hoje que eu não sei que dia que vai esse vídeo eu descobri que o cara é vizinho meu cara ele mora um pouco mais pra baixo e eu moro um pouco mais pra cima de são paulo mais longe de são paulo quer dizer ele mora mais perto da de são paulo e porém a gente tá marcando aí rapaziada tá fazendo uma live junto aqui pode ser que jogando algumas partidas tal mas diz ele quer fazer um sorteio aqui no canal do anda cara é um prazer recebê-lo aqui na minha casa e querer fazer sorteio aí pra vocês aí tá escrito no canal dele e no meu canal também pode ser que caia uma misturada aí não sei qualquer idéia a gente não não sabe ainda muito bem como vai fazer mas ele já eu já autorizei ele a gente marca aí um final de semana que durante a semana não dá pra mim que a gente trabalha tá vai marcar o sábado aí um domingo aí tal aí eu mando todo mundo embora aqui do quintal aqui os gatos cachorro os papagaios é a gente aí a gente tá fazendo essa essa parceria aí né vamos ver como é que fica né rapaziada eu gostei do cara troquei ideia com ele aqui pelo celular porque o cara é 10 rapaziada o cara é muito da hora tá e se vocês não conhece o canal do cara eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo pra você tá indo lá no canal do cara e dando uma olhada nos vídeos do cara na playlist do carro o cara saca muito nos vídeos rapaziada tá é doideira mesmo o cara é muito doideira tá espero que você tenha gostado no vídeo de dois minutos três minutos aí só pra me dar esse recadinho pra vocês aí que assim família não está crescendo tá ele é mais um parceiro que eu gostei assim como o rick damasceno também que se morasse aqui em são paulo já tinha na casa dele várias vezes lá ou ele já tinha chamado ele pra vir na minha casa aqui e tal porém meio que ele tem um pouquinho de medo que o rick é meu taradinho mas tá suave tá e o pistoleiro enfim outras para outros 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 canais aí se morasse outras pessoas têm canais aí morasse posso e jogar em se quiser tá fazendo isso aí a gente tá aqui pra isso né brother para ajudar um ou outro né tomo se ajudando aqui né e o o ceará games é o primeira pessoa que eu acho que vai dar vai rolar essa parada aí a gente fazer um encontro aqui na minha casa aqui tá tocando idéia com vocês aí numa live aí se você gostou desse vídeo gostou dessa novidade que vai rolar aí deixa nos comentários aí tá é um final de semana tá rapaziada dizer que vai fazer sorteio aqui de cartões controle enfim não sei a gente vai marcar esse dia aí não sei qual o dia que vai ser não sei se esse mês ainda se é o mês que vem tá mas fica ligado no canal nas lives de segunda sexta e das 19 horas e sexta às 22 e sábado também tá valeu rapaziada vou embora tá fui vídeozinho não tem hoje não tem é jogatina nem nada porque eu tava na live acabei de falar com ele aqui para confirmar se ia dar certo ou não ele confirmou comigo tá para ver se tá tudo certo da minha parte tá tranquilo então rapaziada fica ligado aí já já nasce em seara games aqui no canal vai ser eu vou achar muito com o cara o cara é muito engraçado a rapaziada tá bom fica com deus aí até o próximo vídeo valeu